Anda, toca aquele solinho vai, aquele solinho nojento, toca esse bicho direito vai Isso Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também, é Vonei Fernandes Hoje é sexta-feira, mais um fim de semana Que ela não liga, não liga, que desgrama Carro de som anunciando, lá na mocinha o pau quebrando Hoje é pinga, na esquina tô chegando Aumente o som, que é só enchendo e derramando Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do orma e seus teclados Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de Bairro Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do orma e seus teclados Eita menino, hoje eu vou beber Aumente o som, que é só enchendo e derramando Aumente o som, que é só enchendo e derramando Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do orma e seus teclados Eita menino, uma serestinha de bairro é bom demais Eu me acabo Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também Évonei Fernandes Tá solteira de novo pela terceira vez Depois de mim Quem entra na sua vida vira nada Vira ex Eu tô achando é que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço Minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Com carinho Em breve Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Évonei Fernandes Vira ex Eu tô achando é que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço E minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Cê não aguenta Minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço Minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade Mas te trato com carinho Com carinho Eita Agora respeite o pai da seresta Eu não sou pai do sol da seresta não Eu sou pai teu também Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Olha o que cê fez com meu coração Articulou tudo pra eu acreditar Que o amor não passa de uma ilusão Como eu vou fazer pra continuar Beijando outras bocas Tirando outras roupas Tô um solteiro ruim da porra E a culpa é sua Que eu virei essa pessoa Ah Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex Fez um traumatizado Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém Meu coração pra ninguém dá espaço Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex Fez um traumatizado Olha o tamanho do estrago Olha o que cê fez com meu coração Articulou tudo Articulou tudo pra eu acreditar Que o amor não passa de uma ilusão Como eu vou fazer pra continuar Beijando outras bocas Tirando outras roupas Tô um solteiro ruim da porra E a culpa é sua Que eu virei essa pessoa Ah Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex Fez um traumatizado Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez um ex Fez um traumatizado Você não fez um ex Fez um traumatizado Olha o tamanho do estrago Doer de quem doer Mas a seresta vai troar Chama que tá no gralo e respeite O pai da seresta meu filho Eu sou até tio pai porra Chama que tá no grame Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Tá chovendo No meu quarto Meu olho tá toda encharcado Que saudade de você Tá vivendo essa vida solteira é pedir pra morrer Me salva, me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Me salva, me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Ô, sofrimento me dói Rapaz, mãe, é o bicho mesmo, hein? Como é que pode o negócio desse? Tá chovendo no meu quarto Meu olho tá todo encharcado Que saudade de você Tá vivendo essa vida solteira é pedir pra morrer Me salva, me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Me salva, me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Em breve É só copo encher É só copo encher Que o meu coração já enche Existe saudades de você Eu tento evitar Mas o álcool é inimigo Mas o álcool é inimigo De quem tá tentando superar Eu sei que eu não bebo Eu sei que eu não posso Mas só faço bebo Que eu não faço sóbrio Chamar de amor Quem eu falei Que tinha ódio Se alguém ligar Se alguém ligar de madrugada Chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Se alguém ligar de madrugada Chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Amor volta pra gente Chama que tá no grale Atira covado É só copo encher Que o meu coração já enche De saudades de você Eu tento evitar Mas o álcool é inimigo De quem tá tentando superar Eu sei que eu não bebo Eu sei que eu não posso Mas só faço bebo Que eu não faço sóbrio Chamar de amor Quem eu falei Que tinha ódio Se alguém ligar de madrugada Chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Se alguém ligar de madrugada Chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Amor volta pra gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Mesmo assim Eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz Resolvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois Um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um do outro É bem melhor Bem melhor a gente Deixa rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queima de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E eu nem dormi A noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou Uou, 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 uou E olha o que me causou Uou, 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 uou E a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Vê o fogo que apagou Queima de novo E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi, a noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E aí quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi, a noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me causou E a gente nem ficou Em breve É Ronei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Respeite o Pai da Seresta Ele já tá sabendo de nós dois Agora a gente se encontra depois Ele já sabe que a gente se ama Algumas horas durmiu na minha cama Então agora vai ter que escolher Como isso era só flores Você não pensava que os meus amores Eu bastava pra você Mas o tempo foi passando Você que me se afastava E eu me apegava a você Sempre me ganhando E eu deixando Meu pai não vai sabendo O que ela vai fazer de novo Não é falta de conselho Nem por fofoca do povo Quem bate sempre esquece Quem apanha sempre lembra Com você é ao contrário Quanto mais ela bate Tu entra mais Então vai lá Vai fazer papel de besta Mais uma vez Olha eu aqui de novo Te verifica Calma e pensa um pouco em nós Te dou o tempo que precisa Pra você se entregar E vem correndo pros meus braços Pra eu poder te amar Você brincou comigo Fez de mim seu brinquedo Por tudo que já me fez sofrer Eu tenho tanto medo De me apaixonar E outra vez chorar Por uma paixão infiel Fez me tornar seu ré É feito tatuagem Que fica em mim não sabe Que tal a gente combinar pra hoje Naquele lugar O nosso medo acerto Pra gente se amar Desliga o celular pra ele não saber do nosso encontro Porque a noite é só nossa Se girar pro seu mundo Ele não sabe de novo